Venha conhecer o Centro de Estética Ortiz Fashion, aqui você encontra especialistas em alisamento, mega hair, peruca, química, estética, manicure, pedicure, unha gel, sobrancelha definitiva, depilação a laser, dia da noiva e muito mais. Ortiz Fashion também é salão escola e oferece cursos básicos e de aperfeiçoamento. Venha aprender a fazer tranças, penteados, a como aplicar químicas, se torne um profissional da beleza completo. Ortiz Fashion fica na Brasil 5231, telefone 3024 4609. Ortiz, fica bonita, faz bem. Um acidente por volta das 7 da noite do último sábado envolveu dois veículos. Um Fusca com placas de cascavel, ao atravessar a rodovia na curva do S entre Astorga e Iguaraçu, acabou colidindo com outro carro, um veículo Corsa. O condutor do Fusca, Sérgio Cursino, de 38 anos, ficou gravemente ferido e foi preciso que os médicos do SAMU fossem até o local. Exatamente, recebemos a solicitação de um auto-auto com informações que tinha uma vítima inconsciente no local. No caso, foi solicitado suporte médico avançado no caminho devido à batida frontal e essa vítima estava em estado grave. Exatamente, a vítima estava em código 3 e foi solicitado suporte avançado para apoio. A princípio tinha trauma de tórax, trauma de abdômen, suspeita de traumatismo craniano. A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Rita de Maringá. Os motoristas que passam pela curva do S devem tomar cuidado. Muitos acidentes graves vêm acontecendo no local. Muitos acidentes graves vêm acontecendo no local.